Na tarde de ontem, policiais civis prenderam Antônia Aparecida de Cesário em sua residência localizada na Vila Sofia. Foi através de denúncias anônimas que os policiais a prenderam em flagrante. Ela tinha enterrada em seu quintal de casa duas armas de fogo, um revólver calibre .38 e uma pistola .40, que é considerada de uso restrito. 21 munições também foram apreendidas e uma quantia em dinheiro de R$ 620. Sim, na verdade a polícia civil investiga diversas pessoas na cidade e na tarde de hoje recebeu a informação de que nesse local, nessa residência, provavelmente haveria algumas armas de fogo. Então, eles monitoraram o local, fizeram uma espécie de uma campana ali e assim que a moradora se aproximou, ela foi abordada e indagada sobre essas possíveis armas de fogo. O que ela alegou? Por que ela estava com essa arma de fogo na casa dela? Bom, ela alegou que as armas são de sua propriedade, mas não deu outros detalhes. O fato é que as armas estavam enterradas dentro de uns potes plásticos e as munições também que foram encontradas estavam acondicionadas em sacos plásticos também enterrados na parte da frente do imóvel. Agora a polícia civil irá investigar se o marido de Antônia, que está detido na agência prisional aqui de Jataí, tem relação com as armas apreendidas e se elas já foram utilizadas em algum crime. Essas informações ainda serão confirmadas, checadas, nesse momento aqui nós estamos apenas autuando em flagrante pelo crime de posse de arma de fogo, mas com certeza isso será analisado posteriormente e se houver algum tipo de relação pode ter outras consequências. Já se sabe se essas armas, as suspeitas, se elas já foram utilizadas em algum tipo de crime aqui na cidade? Assaltos, roubos, homicídios? Na verdade, por ser de origem ilícita, não ter uma origem comprovada, fatalmente essas armas podem ter sido empregadas, utilizadas em alguns crimes aqui na nossa cidade. Mas ainda é prematuro dizer, passar essa informação, mas tudo isso será analisado, será checado de acordo com as informações que nós temos de delitos praticados aqui na nossa cidade. Agora essa mulher vai ser autuada e encaminhada ao presídio? Sim, o crime que ela será autuada é o de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, então não há possibilidade de fiança aqui na delegacia e ela será encaminhada à unidade prisional de Jatair.